Eu não quero ser negativo, eu não quero parecer que estou lhe dando más notícias, mas na verdade você pode realmente sofrer ataque de alguma forma. Vamos lá, não me olhe desse jeito. Em algum momento nas próximas, eu não sei, 24 ou 48 horas, porque se existe alguma coisa que o diabo não quer que você faça, ele não quer que você vá para casa e na verdade talvez repasse as coisas que você aprendeu aqui hoje. Que você medite sobre elas ou siga com todas as decisões que tomou enquanto estava aqui hoje. Então o que ele faz é que ele tenta arrastar você para fora da pista e fazer você se sentir mal consigo mesmo. Então você acha que a coisa toda não te serviu de nada e você pode simplesmente cair de volta no poço em que nós trabalhamos todo final de semana para tirá-lo. Vamos lá, ajuda-me. Eu não estou certa? Então aqui está o que eu estou dizendo a você. Não importa o que, se você se encontrar de volta em um poço novamente, lembre-se, saia e pule a viagem da culpa. 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 Saia e pule a viagem da culpa.